Música Você que abriu o vídeo só pra dar dislike, dizendo aí que eu tô copiando o PDDBR, galera, fique tranquilo porque eu não estou trolando o meu amigo usando o comando de wallhack, galera Eu estou simplesmente fazendo um x1 de hackers, ou seja, o meu amigo também está usando, ele sabe que eu estou usando e esse é um x1 de hackers e não trolando amigos com wallhack igual o PDDBR faz, né É diferente, então não precisa dar dislike, não precisa comentar besteira aí, fique tranquilo, é um vídeo totalmente diferente, eu apenas sim vi o comando no vídeo do PDDBR e achei que seria muito bacana fazer um x1 de hacker E é nóis, galera, se alguém já fez um vídeo desse, um x1 de hacker, eu não tenho culpa, eu não sei, eu tô fazendo esse vídeo, ideia minha, se alguém já fez, não teve como saber, mas enfim, curte aí o vídeo que ficou bem bacana, galera, deixa o like Tá valendo, galera, tá valendo, x1 de hackers é um competitivo, então são 30 rounds Só digam, né? Só digam, mano, quem ganha 16 já leva, e mano, esse comando é muito legal, esse comando é muito zico Ó, já dei a miada O cara só fica ali, mano Aí você não muda não, né Ah, que baleta, mano Que baleta Assim, Paulo, vale tudo, exceto as armas, né Tem mais uma miada nele já O cara é jogado O cara é jogado O cara é jogado Joga muito, galera Não tem como jogar contra um cara desse Agora ele pode tá com Armas, né, galera Tem que tomar Aquele Ó o cara avançado, mano, que louco Tô ligado que eu miei, hein Você não, mas eu miei Você e a Regina junto Meu Deus, o cara deve tá muito miado Sério Nossa, mano, o cara me tira 42, velho Meu Deus Queria certe essa que cê tem 42 não, 92 Pode plantar, hein Tô ligado Ó Não sei se tá vangue dentro de algo Ai, caramba, tô bangado Eu vim O ladrão de regras, mano, sai fora. Você falou o que? Vale plantar, idiota. Não, falei que não vale plantar. Ah, entendi, vale plantar. Toma no pezinho, toma. Tirar esse alvo? Ah, mano, o cara plantou, velho. Toma, falei que não valia plantar, mano. Eu entendi que valia, porra. Ah, não acredito, o cara é um ladrão, mano. Eu entendi, eu entendi, fala, vale plantar, hein. Falei, não vale plantar, mas ok. Queijo. Queijo, mano. Uh. Toma no pezinho, tá. Ah, mano, o cara rush. O cara rush. Que rush, mano. Cara rush. Eita, foi só ali. Vamos jogar pelo meio, mano. Pelo meio a gente tá na vantagem do... Dos HS. E de HS ele é uma bosta. Toma no pé, eita, porra. Que pé? Se não, mano, morre cedo. Se não, mano, morre cedo. Eita, foi só. Granada. Errou. Nossa, certinho, mano. O bagulho que couro na parede foi. O que é assim? oi 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 fo quem foi que quando ele não busca ele não faz nada aí tá então agora você só meter balita de lanche o somente balita de lanche Mano, que engraçado demais É só a arminha dele ali Mano, que queijo quente Ai queijo Ai queijo Mano, sai aqui Run Run Não dá banho mano, que eu fui dar o pé Boa, essa arma ai Toma mano Metralha galera, o cara é metralha Metralha na cabeça né, metralha na cabeça Nossa Nossa senhora do queijo Cadê você idiota? Ai Da cara Da cara Vai Paulinho Avança mais Avança mais Eu vou ter que apelar né mano Eu não queria apelar velho Não, não, nem vem estragar meu vídeo Que vídeo mano, safra Que estragar o que viado Não, o cara ta usando arma Nem vem Paul, aqui é x1 de desert Nem assim Nem assim Mano, humilhei o cara usando o desert dele velho Humilhei o cara usando o desert dele mano Ah nossa que humilhação hein Caralho, humilhado, 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 humilhado Nossa Inversão das boas é esse hein irmão Juhuu Essa daí é quente Essa daí quente Essa foi quente hein Nossa podia ter Putz que pariu Tomei uma balita linda agora em Paul Acertei que eu ta ligado Você acertou uma lá antiga velho Ah mano o cara ta aqui Ah Ah o cara metralha Caralho eu dei um tiro, eu dei um tiro, eu dei um tiro Eu tava com 18 de vida mano Primeiro round de faca, primeiro round de faca Espera, espera, espera Oh ta aí com meu round de faca aí Não trole, não trole Não trole Que da mãe Ele tem gut galera, gut dá mais dano DHS Ah não Não adianta nada, não adianta nada Isso é muito mentira Eu do HS o cara não morre Tem o HS varado, o HS varado Vou ter que adiantar Vou ter que adiantar kills na minha Na minha start track né O HS varado O HS varado O HS varado O HS varado Vai se f***** mano O cara roubou velho Valita Valita Para de roubar Paulo 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 quer Vocês viram que o vídeo inicialmente Era o X1 de desert né E no X1 de desert Eu ganhei tanto que Humilhei ele na desert E quem não aguenta Toma leite né galera Só aguenta Quem não aguenta Toma leite né mano Quem não aguenta Toma leite E é isso aí galera A gente ganhou aqui o X1 de hackers contra o Paulo Ao ponto dele ter que se humilhar Tô vendo se tem que ganhar A gente chegou aqui no ponto de ele ter que se humilhar Tô vendo se tem que ganhar Tô vendo se tem que ganhar Mas vocês viram aí né galera Diga aí nos comentários todo mundo Paulinho arregão Porque ele foi um arregão E é isso aí galera Um abraço pra cada um de vocês Passa aqui todos os dias ao meio de meio Pra não perder nenhum vídeo E é isso Falou